e o hipno quando o Neixan do Euro dizia ok, então a moralidade da história é se o Gil Vicente faltou ao respeito ao jogador não é faltou ao respeito ao jogador o Gil Vicente teve uma excelente oportunidade para dignificar estás a perceber? aquilo que é o seu jogador estás a ver? porque se o jogador diz que quer jogar e o caralho e tu deixa jogar, tu não estás propriamente a faltar-lhe ao respeito estás a perceber? a questão é que tu estás a arriscar uma coisa que se corre mal é só e unicamente da tua responsabilidade porquê? porque o jogador não tem não tem condão da palavra quando está afetado psicologicamente certo? é uma coisa muito, muito traumatizante é uma coisa que cada pessoa faz o luto à sua maneira mas tu tens que ter a certeza absoluta que não vai dar merda e quando tu vais ver o jogo tu vês que deu merda e não é por ele chorar no fim do jogo puto, uma coisa é um luto outra coisa é um luto há menos de 24 horas há menos de 24 horas certo? é um risco abismal é um risco abismal porque tu não tens o gás nem sequer dormiu faz sentido? a mãe dele pelo que supostamente tinha morrido na madrugada do dia anterior tu achas que o gás dormiu? pronto é só isto ao não protegê-lo eu também posso insultá-lo a ele e à mãe dele seems nice não repara quando eu faço insultá-lo o quê? dizer que ela vai para o inferno? mas sim, mano se quiseres podes sabes porquê? porque estás no teu direito porque se não há desculpas se não o protegem se a entidade não o protege então está tudo bem e se está tudo bem podes dizer o que tu quiseres sem qualquer tipo de respeito ou de cuidado extra por o gajo ter perdido a mãe há 24 horas porque se o comportamento é este então abres o precedente tu não entendes o que eu te estou a dizer agora pensa como é que está o o o paradigma o paradigma é tu tens um 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 clube português de dimensão grande que é o Gil Vicente que é um clube de primeira linha de primeira liga correto e que representa uma cidade Barcelos que é uma cidade grande certo a jogar contra um dos maiores clubes portugueses que está num hype descomunal na luta para ser campeão correto portanto estás com uma visibilidade 3 milhões de vezes superior àquela que ainda costumas ter que já és um clube grande certo então mas essa atitude há provas claras que deu merda e que o rapaz estava claramente super afetado do ponto de vista psicológico corres um risco descomunal ainda para mais uma pessoa que não tinha perdido a mãe nem há 24 horas certo não existe qualquer tipo de backlash social por causa disso é tudo ai grande coragem e o espetáculo certo portanto a sociedade ninguém percebe que há ali um erro escabroso e uma falta de coerência e de pá dignificar aquilo que é um profissional do clube certo porque era uma excelente oportunidade e eu dou-te o exemplo de hoje do jogo da Roma hoje o Roma teve um jogo houve um gajo que caiu para o lado com dores no peito e saiu do campo vieram as duas equipas médicas saiu do campo a fazer um fixe sabe o que é que o árbitro fez? não há condições para continuar esta merda porquê? vocês acham que os jogadores se ele diz vai para jogar eles não jogam? o que é que ele fez? ele protegeu acima de tudo os atletas todos ele não consegue proteger o jogador que caiu porque esse jogador pronto não dá para proteger certo mas ele protege todas as pessoas envolvidas dentro do campo porquê? porque é altamente traumatizante veres uma pessoa não sabes o que é que se está a passar à frente a cair agarrado ao peito já morreu imensas imensas pronto algumas pessoas e é uma atitude altamente de louvar faz sentido? faz sentido o que eu estou a dizer? portanto tu estás aí em vez de perceberes qual é que é verdadeiramente o que é que é a discussão importante e tu dizeses ah então sims nice podia dizer que a mãe foi para o inferno mano ou aí vai para a puta que pariu ok puto vai para a puta que pariu ok mano para estar a tentar fazer este tempo estados num copo d'água quando tiveste uma cena tão importante para por isso simplesmente ter uma postura condigna respeitosa certo? o futebol é só gente de merda pronto está aí a minha opinião ouvei mas há um árbitro lá em Itália que tem a cabeça no sítio claro puto há gente bacana em todo o lado só que o problema é que o futebol é uma cena tão importante certo? porque toda a gente vê aquela merda pelo menos os rapazes veem todos aquela merda portanto consegue dar-se pelo futebol uma imagem para a nossa sociedade que seja positiva e construtiva sabes que imagem é que tu dás pelo futebol para a nossa sociedade só lixo não digo só há exceções à regra não é? há um beijinho do Coates no João Neves correto? há um árbitro que parou o jogo por causa de um jogador se ter sentido mal e pronto agarrar-se ter qualquer coisa cardíaca a meio do jogo é óbvio que sim temos momentos bonitos e não sei o que vamos ter tivemos uma homenagem ao Eriksen e o caralho regra geral só fazemos merda e atenção porque em Portugal fazes merda a triplicar porque em Portugal as pessoas nem sequer gostam de futebol as pessoas gostam é dos clubes estão-se bem a cagar para as arbitragens estão-se bem a cagar para o futebol desde que seja a favor deles está tudo bem não é? o teu argumento é infantil nem tem nexo sequer mas qual argumento? não concordo nada nem faz sentido esse argumento o teu argumento é infantil mas qual argumento é que é infantil? what the fuck qual argumento é que é infantil? então tu tens um funcionário caralho que perdeu a mãe há 24 horas certo? optas por meter o gajo a jogar tu não achas que estás a arriscar como o caralho e que estás a arriscar como o caralho para ficar numa postura de merda e com uma imagem de merda altamente degredida imagine que o rapaz manda dois frangos no jogo aí já não achavas mal olha mas se tu fores ver o jogo se tu fores ver o jogo tu vês que ele estava extremamente afetado porque aquilo não é o guarda-redes do Gil Vicente mano aquilo não era o guarda-redes do Gil Vicente mano o rapaz estava afetado e de que maneira mano e de que maneira ok? vocês conseguem ver bem no segundo golo do Sporting mas veem-me perfeitamente bem no terceiro no terceiro vocês veem que o gajo o gajo está desligado psicologicamente mano no terceiro golo está o estádio todo a grita a golo certo? e o gajo passa dois segundos à procura da bola à frente dele e ao lado dele com o estádio todo a grita a golo portanto eu respeito que vocês tenham uma opinião diferente da minha mas eu acho isso altamente triste e acho que vocês nunca sentiram luto na pele porque se vocês já tivessem sentido verdadeiramente o luto na pele na pele e não é luto tipo ah morreu o meu tio não é aquele luto para a vida de uma pessoa que tu te vais lembrar dela todos os dias até morreres isso tem a mesma exibição que teve sem ter acontecido o que aconteceu aí oh Ferreira what the fuck então puto isso aí não se discutia nada é óbvio que estava claro que estava foda-se é quase impossível não estar entendem é quase impossível não estar a probabilidade de não estar afetado psicologicamente é o quê? 0,001% é naqueles casos em que a velha já estava acamada já estava ligada às máquinas e ele já tinha feito o luto antes entre aspas pronto numa situação dessas o gajo podia estar bem cada pessoa faz o luto da sua maneira estás a ver? é verdade mas oh puto mano tens tanta merda na vida em que tens que ter coragem tens tanta merda na vida todos nós todos nós não é eu não é um de vocês é toda a gente não é um jogador da bola não é um engenheiro não sei o quê não é um piloto não é um condutor de autocarros não é um gajo do lixo toda a gente tem tanta merda na vida para ter coragem transformar a morte de um rapaz da mãe de um rapaz há menos de 24 horas num potencial num potencial momento de coragem puto mano é de uma estupidez é tipo estás a dignificar uma coisa puto que nem sequer faz sentido foi uma opção super estúpida ter emitido o rapaz está bem mas onde é que isso está como é que pode haver tanta gente do chat a concordar comigo se não há ninguém a dar backlash a esta merda porque se não houver backlash nesta merda vai continuar assim ou vocês acham que a gente não tem o mínimo de poder na palavra é que se eu chegasse às redes sociais e aos sites da bola aos sites da bola ou não sei o que mais e visse gente a falar ativamente a dizer que a postura do Gil Vicente é a não repetir pronto mano é um erro a gente tolera o erro já passou ok mas para mim o que é grave é não haver o mínimo de backlash é não se aprender com o erro porque um jogo da bola vale pizza mano foda-se mano metam esta merda na cabeça estamos a falar da vida de uma pessoa que faleceu que era mãe de um jovem entendem tipo vocês têm que meter as merdas em perspectiva ai não filho é boa ideia joga aí um jogo da bola que a gente precisa a gente mano manda um rapaz para casa foda-se por amor de Deus o homem nem deve ter dormido entendem a parte dele ser crescido e saber se está apto ou não entendem isso não dá para entender porque a pessoa está afetada psicologicamente se tu perderes a tua mãe ok tu vais ficar afetado psicologicamente a tua palavra vale muito menos do que quando estás equilibrado isto é de certa forma compreensível porque maioritariamente é gente jovem no chat e eu acredito que as pessoas que acham que esta merda é sequer coisa e tal é sequer admissível são pessoas que nunca viveram luta sério pronto é a única explicação desculpem lá mas é a única explicação o Benfica fez o mesmo com o João Neves não fez o bem do João Neves já tinha morrido há dias estamos a falar num caso de 24 horas menos de 24 horas é completamente diferente tens uma proximidade diferente com o jogador consegues dar um apoio diferente ao jogador consegues ler o comportamento do jogador consegues perceber como é que o jogador está a evoluir de dia para dia porque o jogador não vai estar da mesma maneira quando sabe que a mãe morre passado uma hora passado 24 horas passado 48 horas é completamente é completamente diferente tomas essa decisão com muito mais certeza do que estás a fazer entendem? em menos de 24 horas estás a meter a jogar um gajo que não dormiu sequer porque quando a tua mãe morrer tu não vais dormir mano o rapaz não deve ter comido pá duvido que tenha conseguido comer mas dormir eu garanto que ele não dormiu caralho a não ser que lhe tenham espatado com comprimidos nos cornes e com comprimidos nos cornes e o caralho também não vai também não é o ideal para em menos de 24 horas estar a jogar um jogo o Gil estava sem treinador e provavelmente aquilo estava um cacho repara o Gil pode ter as desculpas todas possíveis e admissíveis ok a minha questão aqui não é ok então vamos destruir o Gil Vicente uma vergonha de um filho da puta entendem? porque os erros cometem-se portanto eu não estou a ser intransigente para com o Gil Vicente eu estou a dizer pura e simplesmente que o Gil Vicente esteve muito muito mal na sua postura cometeu um erro e um erro toda a gente pode cometer eu posso cometer um erro vocês podem cometer um erro o que é que a gente tem que fazer? tem que aprender com os erros o que é que o Gil Vicente aprendeu? amanhã vai morrer a mãe do guarda-redes titular da equipa do Pardais ao Ninho sabe o que é que vai fazer o treinador do Pardais ao Ninho e o diretor desportivo e o presidente e o caralho então jovem ah os meus pésamos coitadinho e sentes-te pronto para jogar e ele não eu jogo eu jogo eu jogo eu estou pronto para jogar eu estou pronto para jogar e pronto lá vai o gajo outra vez pronto e é isso que vocês querem? acham que isso é aprender com o erro? se houver algum tipo de backlash não é preciso crucificar o Gil Vicente mas se houver algum tipo de backlash aprendam-se com estas coisas e utilizam-se estas coisas como excelentes oportunidades para dar exemplos para as pessoas que veem o futebol para verdadeiramente que verdadeiramente precisam de dignificar coisas que têm demasiado valor portanto esta merda foi uma excelente oportunidade para se ficar com uma boa imagem para se fazer um bom trabalho para se dar um bom exemplo aos nossos jovens que veem os jogos todos da bola e o caralho se fodam entendem? e fomos pegar nesta merda fomos meter um puto exposto daquela maneira que coitado é o que tem menos culpa nesta merda toda correto? coitado do miúdo e depois ficamos aqui todos foi muito corajoso são as mesmas o que? é o que? Obrigado.